Hey, censuradas! Eu sei que muitas de vocês são assinantes da Netflix e me acompanham aqui no canal para descobrir séries e filmes com personagens lésbicas, né? Eu já tenho aqui no canal uma playlist com mais de 100 dicas de conteúdo lésbico para ver na Netflix, na qual eu falo detalhadamente sobre cada uma dessas indicações. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Mas como eu já dou essas dicas há anos, algumas delas não estão mais disponíveis no streaming. E foi exatamente pensando nisso que eu decidi presentear vocês hoje com uma lista atualizada contando todas as séries, filmes, reality shows que tenham personagens lésbicas ou bissexuais da Netflix. Bom demais, né? Então já deixa o seu like e um comentário aqui embaixo, que se esse vídeo bombar muito, eu continuo trazendo temas como esse aqui para o canal, tá bom? Eu quero começar reiterando que nesse tipo de vídeo de listas eu não entro em detalhes sobre sinopse, casal lésbico ou qualquer outro aspecto relacionado a essas dicas simplesmente porque eu já falei mais profundamente sobre todas elas aqui no canal em vidas anteriores. E você pode dar uma olhada aqui no card, ok? Então hoje eu só vou citar mesmo os nomes. É claro que algumas séries vão focar mais no núcleo LGBT, enquanto alguns filmes quase não vão mostrar os casais lésbicos. e alguns realities vão dar mais destaque do que outros para os participantes queer. Mas como são quase 80 dicas, fica impossível destrinchar cada uma delas aqui nesse vídeo, né? Senão ia ficar muito longo. Então eu sugiro que vocês salvem esse vídeo, guardem o link em algum lugar ou coloca na sua lista de assistir mais tarde para você voltar nele sempre que precisar de uma dica nova. E você pode também guardar os nomes que eu falo aqui para ir pesquisar um pouco mais sobre eles no YouTube ou olhar os vídeos anteriores aqui no canal para entender a sinopse, saber quem é o casal para ver se você realmente quer assistir. Ou também tem aquela outra opção que é você simplesmente pega um nome, escolhe um filme aleatório, coloca para assistir na louca e se deixa surpreender com o que for descobrindo. Agora vamos às dicas? Entre as séries nós temos o lançamento Genephy, que é desse ano de 2020. Temos também One Day at a Time Orange is the New Black You, Me, Her Grey's Anatomy Crônicas de São Francisco Vis-a-Vis Skins Gypsy Pretty Little Liars Aceleradas The Hundred Glee Wynonna Earp Wynonna Earp Sensate The Grassy Next Class Dix% Minas do Hockey As Telefonistas Coisa Mais Linda Fugitivos Raio Negro Anne Wezany As Crônicas de Xanara Black Mirror Supergirl Friends Riverdale Once Upon a Time Feel Good Sex Education You This is Legends of Tomorrow Strangest Things Everything Sucks I'm Not Okay With This Gatunas 13 Reasons Why Orphan Black Atypical Easy Dark The Island Arrow Lucifer Feliz Natal e tal Já na sessão de filmes podemos assistir alguns lançamentos desse ano como A Secret Love e Você Nem Imagina ou The Half of It Temos também alguns lançamentos que ainda estão por vir como Ratchet e Marlene Dietrich Se você quiser saber mais sobre todas essas novidades é só clicar aqui no card Além disso temos também outros filmes como Loving Annabelle Elisa e Marcela Debs O que as Mulheres Querem Colegas de Quarto Feministas O que elas estavam pensando Thelma The Feels Carol Ana e Vitória The Perfection Love Song Mater The Butter Frida Álvaro de Sangue O Outro Pai Gostos e Cores E Clyde Kiko de Catói e Salaga Para finalizar chega a hora de falar em reality show desenho animado e stand-up comedy Começando por Zona Rosa Hannah Getz com Nanette Wanda Sykes com Not Normal The Hotter Half The Circle Namoro Namoro Amizade ou Adeus Queer Eye Hora da Aventura Bom, censuradas essas foram as dezenas de dicas de hoje eu espero que vocês tenham gostado muito provavelmente eu deixei algum show de fora porque a Netflix tem um catálogo com centenas de conteúdos LGBTs então vamos fazer um combinado tá bom? é o seguinte se você lembrar de mais algum título que eu não trouxe aqui para o canal hoje vocês vão escrever aqui no comentário para a gente ir fazendo uma nova lista juntas ok? depois se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque tem muita novidade vindo por aí e vocês não vão querer perder nada né? afinal eu trago três vidas por semana com muita dica sapatão por hoje eu fico por aqui se quiser me acompanhar mais de perto é só me seguir no Instagram que está aqui na tela ou ainda se inscrever nos meus outros canais que vão estar aqui na descrição tá bom? um beijo e até logo